A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, que seja um bom Natal, para todos vós, que seja um bom Natal, para todos vós. Feliz Natal, meu povo, beijinhos, muita saúde e poucos doces, está bom? Até breve. Ai, eu tenho que tomar as minhas compras. Onde é que você meteu a água? Olha, vai com isto. Onde é que está? Ah, já foi. Ah, tá bom.